Obrigado, Edson, aqui é o Ronero, uma cena da English Experience com a nossa quinta aula nosso curso novo de inglês com textos, de leitura, de interpretação pra você poder entender melhor, fazer uma interpretação mais correta dos textos que você lê em inglês e obviamente você aprender mais vocabulário, melhorar o seu listening porque obviamente você vai ter o texto aqui e você vai ouvir o áudio falado por um nativo então isso também te ajuda a melhorar o seu listening e quando você tem um listening bacana, você naturalmente também melhora o seu speaking, a sua fala afinal de contas só fala bem quem ouve bem, sabe? porque às vezes você não consegue pronunciar uma palavra é porque você não conseguiu ouvi-la com atenção então fazer esse tipo de aula que eu vou fazer daqui a pouquinho com você vai te ajudar também nesse aspecto lembrando que nessa aula a gente tem PDF e MP3 pra você poder baixar então terminando a aula aqui, dá uma olhada na descrição desse vídeo e aí lá vai ter um link, baixar material da aula só você clicar nele, aí você vai se direcionar para o meu site lá você vai conseguir baixar vários materiais, não só dessa aula, mas das outras aulas também inclusive se você não assistiu as outras aulas, eu recomendo que você também assista afinal essa é a quinta, né? e como eu falei, eu ainda não defini quantas aulas vou fazer não sei, vou fazer 10, 20, 30, 40, 50 tudo vai depender de vocês que estão aí assistindo a aula deixando joinha aí no vídeo, comentando pô, tá legal, as aulas estão legais, pode fazer mais e aí eu recebendo esse feedback de vocês, eu prometo que vou fazer muita aula e lógico, já aproveita, se inscreva no canal e deixa logo esse joinha aí no vídeo pra você não dar mole e não se esquecer de deixar esse joinha aí no vídeo mas beleza galera, bora então ao que nos interessa então aqui a gente tem esse texto aqui, tá bom? o importante, tá? esse mesmo PDF que você tá vendo aí na tela você também vai ter pra poder baixar e o que a gente vai fazer aqui agora é a leitura desse pequeno texto aqui deixa eu dar um zoom pra ficar legal pra vocês verem se não fica pequenininho, vocês não enxergam nada, né pessoal? acho que vou dar mais aqui, ó acho que tá bom depois vocês colocam no comentário se tá legal o tamanho da letra se tá pequeno e aí a gente vai ajustando pra vocês nos próximos bora começar a leitura então Beleza, então o narrador começa falando Lesotho is a very small country in Africa então o que ele tá falando? que Lesotho, nem sei que país é esse, gente vou ser sincero pra vocês Lesotho é um país, country, very small muito pequeno em África então ele vai falar sobre Lesotho, esse país, né? Ó, life there então a vida lá, esse there com esse sentido de lá, né? a vida lá is often difficult então a vida lá é frequentemente esse often com esse sentido de frequentemente com frequência difficult, difícil Difficult Summers are very hot and winters are very cold E aí fala sobre o clima, né? Summers, que são os verões are very hot Então os verões são muito quentes and winters e invernos no caso a gente vai traduzir como e os invernos are very cold são muito frios, são muito gelados Gente, um ponto importante, né? Eu gosto muito de reforçar isso Quando a gente tá falando sobre tradução nem sempre a tradução vai ser ao pé da letra, sabe? Às vezes a gente faz uma tradução que traz para o português algo que faz mais sentido para a gente Então às vezes a palavra significa aquilo mas quando você faz a tradução literal ao pé da letra não faz muito sentido para o português Então o que a gente faz como professor ou até mesmo os tradutores eles traduzem aquilo de um modo que faça sentido para a gente, tá? Cold Children help their families a lot Children Crianças help their families a lot Então crianças ajudam suas famílias a lot Um montão, muito Então as crianças ajudam muito as suas famílias Então esse their é seus, suas aí vai depender do contexto, tá bom? Their yards and in their houses E aí ele fala In their yards Em seus quintais And in their house E em suas casas Observa o uso dos pronomes Their No caso Seus, suas Importante, né? Aqui não é uma aula de gramática mas se você quiser se aprofundar nos pontos gramaticais eu super recomendo que você procure aqui no meu canal uma planeta chamada Inglês para iniciantes Inglês para intermediário Avançado Porque lá eu vou explicar detalhadamente cada uma das regrinhas gramaticais São mais de 60 aulas Assim E eu pego todos os principais Tipo 90% do inglês está nessas 60 aulas Então não dá mole não E assista essas aulas também Beleza Aí ele fala Carabo is a nine year old girl Que é aquela Essa garotinha aqui da foto, tá vendo? Então ele tá falando sobre ele, ó Carabo is a nine year old girl Então Carabo É uma garota De nove anos de idade Girl Every day Her day starts very early Every day Todos os dias Her day O dia dela Starts Começa Very early Muito cedo, tá? Então observa também A utilização dos pronomes, ó Her day Early She gets up And at five thirty a.m. Ó She gets up Ela se levanta And Aí coloca a vírgula At five thirty a.m. Ela se levanta Às cinco e trinta da manhã Esse a.m. É matutino, né? De manhã She gets water for the house She gets water for the house Ela Pega Água Para casa Provavelmente eles não tem água encanada, né? Então ela tem que ir num rio Num poço Alguma coisa Pegar água E trazer para casa House She works in her yard And then she walks to school Ó She works in her yard Ela trabalha em seu quintal Provavelmente é Tem plantação Tem alguma coisa nesse sentido Uma horta Tem galinha, né? And then she walks to school Então ela caminha para a escola Às vezes pode traduzir mais natural Então ela vai para a escola Eu pelo menos traduziria dessa forma School starts at eight o'clock Ó School starts at eight o'clock Então a escola começa às oito em ponto Eight o'clock Esse o'clock é em ponto A clock In Carabos School There are often about 70 students in the class Ó In Carabos School Então na escola da Carabos Esse Carabos Esse apóstolo do FUES Eu já expliquei Que é o sentido de posse, né? Quando eu estou falando que É de alguém De alguma coisa Inclusive na aula quatro Deu um foco bem legal Em relação a isso E aqui eu tenho They are Então existem Ou tem, né? No português a gente fala muito tem Com o sentido de existir Tem frequentemente Often About Cerca Esse about Com o sentido de cerca Seventy students Setenta alunos Setenta estudantes In the class Na aula Então é uma Tominha grande Class But the children learn a lot of different things Including math and English Ó But the children Mas as crianças learn a lot of different things Então Mas as crianças aprendem um monte Isso é a lot Um monte De coisas things different Coisas diferentes Incluindo math Que é a matemática E o inglês English They play sports too Like tennis Ó They play sports too Então eles jogam Ou eles brincam Eles jogam Eles praticam Né? Se for fazer uma tradução Mais natural de fala Eles praticam esportes também Like tennis Com tênis Tênis The children have lunch at school And for some children This is their only food for the day Ó The children have lunch at school Esse have lunch é uma expressão Quando eu falo I'm having lunch Por exemplo Eu tô falando que eu estou almoçando Então have lunch é almoçar Então The children have lunch at school Então as crianças almoçam na escola And And For some children E para algumas crianças This is their only food for the day Esta é Sua Que é esse Their Que é esse sentido de sua Única comida No dia Ou para o dia Day School finishes At two o'clock And Carabo walks home Ó School finishes Então a escola termina At two o'clock As duas em ponto And Carabo walks home Carabo vai para casa Eu vou traduzir o walks Como vai para casa Tá bom? Vai, né? O home seria para casa Só para poder ficar mais natural para a gente Home She gets home But there isn't any time for TV or computer games Ó She gets home Ela chega em casa But there isn't any time for TV or computer games Mas não existe nenhum tempo para TV ou jogos de computador Games She helps her mom in the house and yard And she helps cook the dinner Ó She helps her mom in the house and yard Ela ajuda sua mãe Her, né? No sentido de sua Sua mãe In the house Na casa Provavelmente fazendo serviço de casa And yard Que é o quintal And she helps cook dinner E ela ajuda Ela ajuda Cozinhar Ou fazer a janta Né? A gente fala Em português de falar Ela ajuda a fazer a janta Faz mais sentido para a gente Dinner The last job of the day is homework The last job of the day is homework O último trabalho do dia é o dever de casa Homework Carabo studies math and helps her brother with his homework Ó Carabo studies math Carabo estuda matemática And helps her brother E ajuda o seu irmão With his homework Com o seu dever de casa Homework Then she goes to bed Then she goes to bed Então ela vai para a cama Bed It's the end of a very long day It's the end Esse é o fim Of a very De um long day A very long day Um dia muito longo Beleza, pessoal? Então esse aqui foi a leitura para vocês Eu fui explicando pontos Fui traduzindo para vocês Esse texto você tem ele para poder baixar E você também tem a tradução desse texto O que a gente vai fazer aqui agora É responder essas perguntas Que também tem aí no PDF Que vocês vão baixar Então esse é o momento Assim, o que eu recomendo? Dá pausa no vídeo Baixa o PDF Ou se você quiser Vai acompanhando na tela Vai responder no caderno Vai responder no seu celular Onde você achar melhor Mas é o momento que você precisa praticar Porque é para você ver Se você realmente entendeu o texto Se você vai conseguir interpretá-lo corretamente Então dá pausa E responde essas perguntas aí Só volta da play Quando você terminar de fazer isso Então vamos lá Acredito que o senhor e a senhorita Fez isso que eu recomendei E bora fazer a correção aqui Então, ó Número 1 Read the text Então ele pediu para ler o texto And choose the correct answers E escolha as respostas corretas Então você vai ter aqui uma frase E você vai ter duas palavras em negrito Que você vai ter que escolher uma dessas duas Que faça mais sentido na frase E que esteja de acordo com o texto Então a primeira já está feita Que é Children in Lesotho Never ou usually help their parents Aqui já está circulado Porque é o exemplo Que é o usually Então as crianças em Lesotho Usualmente, normalmente Frequentemente Ajudam seus pais Esse never Seguindo com sentido de nunca Número 1 Caraba always Ou rarely Helps at home Qual que você acha que é? Ela sempre ajuda Em casa Ou ela raramente Ajuda em casa? Então a resposta certa é Always Deixa eu colocar aqui Então ela sempre ajuda em casa Número 2 There is some Or there isn't any food For the children at school Então existe alguma comida Ou existe nenhuma comida Então a resposta correta é Some Porque tem sim Comida na escola Número 3 Caraba's teacher gives Ou never gives Her students homework Então a professora da Caraba Ela dá Ou ela nunca dá A dever de casa para os alunos A resposta correta é Gives Ela frequentemente dá Dever de casa Beleza? Bora para o 2 então Número 2 Read the text again Então leia o texto novamente E escreva T Se for verdadeiro Ou F Se for falsa E aí você precisa corrigir Essas sentenças que foram falsas Então você tem frases Essas frases Elas são verdadeiras ou falsas Se for Você vai colocar V de verdadeiro Desculpa T de verdadeiro Que é o true Ou F de false Que é o falso E aí se tiver falso Se for falso Ou você vai corrigir Vai escrever como que é a resposta correta O primeiro já está feito O exemplo Lesotho is a big country in Africa É falso Porque qual é a forma correta? Lesotho is a small country in Africa Number 1 Então a 1 Vamos ver aqui Opa Deixa eu colocar aqui 1 Falou o seguinte Summers in Lesotho Are usually very hot Então os verões em Lesotho São frequentemente muito quentes Verdadeiro ou falso? Gente Verdadeiro Ele falou que é normalmente muito quente Number 2 Então você não precisa corrigir nada Carabo gets up late every day Então carabo se levanta tarde todo dia É falso Qual que é a resposta correta? Aí você tem que escrever a frase completa Carabo gets up early every day Então ela se levanta cedo todos os dias Então essa é a resposta correta Número 3 Her classes start at 8 o'clock A aula dela começa às 8? Sim Verdadeiro Então tá certo Number 4 The teacher often has about 7 students in the class Então o professor normalmente tem cerca de 7 alunos na sala É falso Então the teacher often has about 70 students in the class Então essa é a resposta correta Número 5 Deixa eu puxar aqui para baixo para vocês Carabo eats at school Então ela come na escola? Sim Verdadeiro Número 6 She does more jobs after school Ela faz mais trabalho Ela tem mais trabalho depois da escola? Tem sim Ela chega e a bichinha trabalha Coitada E a última Número 7 In the evenings Carabo helps her sister with her homework Então nas noites Pela noite Carabo ajuda sua irmã com o dever de casa? É falso Ela ajuda Mas ela ajuda o irmão Então a forma correta é In the evenings In the evenings In the evenings Carabo Helps Her brother With her homework Então ela ajuda o irmão com o dever de casa Beleza gente? Então essa é a correção dessas frases E o número 3 é o seguinte Think about a friend or a person or a family Então pense em uma pessoa ou um amigo ou uma pessoa da sua família Write a description of his or her day Então escreva uma descrição do dia dessa pessoa O que ela faz todos os dias Com que frequência ela faz essas coisas que você colocou E pense sobre as perguntas abaixo E lembre-se de usar os adverbios de frequência Então Usually Often Never Always Rarely Que foi coisas que a gente viu aqui no texto Tá bom? Então você vai responder essas perguntas Buscando usar tudo isso que eu falei Quantas vezes ela faz? Com que frequência ela faz? Então Exemplo What time does she Does this person get up? Que horas essa pessoa se levanta? What time does he or she Have breakfast? Então que horas ela toma café da manhã? What jobs does he or she Do at home? Quais trabalhos ou quais tarefas Essa pessoa faz em casa? Depois Where does he or she work or go to school? Então onde essa pessoa trabalha Ou onde essa pessoa estuda? Does he or she play sports, watch TV, play computer games? Essa pessoa ela Prática esporte Ela joga Ela assiste TV Enfim O que que ela faz? What time does he or she go to bed? Então que horas essa pessoa vai para a cama? Então Vai fazendo frases sobre essa pessoa E fala She gets up About 7 o'clock every day Então ela Ela costuma se levantar De manhã Bem cedo de manhã 7 horas todos os dias Ela almoça Frequentemente Ou normalmente Meio dia Ela joga Ela pratica Futebol 3 vezes na semana Entende? Então vai fazendo dessa forma O que que eu recomendo? Os primeiros que fizerem isso Coloca aqui nos comentários Que aí eu vou te ajudar Vou corrigir as suas frases Que você colocar aqui nos comentários Beleza? Então é isso pessoal Espero que você tenha gostado da aula de hoje Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreveu no canal Se você ainda não deixou esse joinha Deixa o joinha no vídeo Para eu me motivar E fazer mais vídeos Mais altos para vocês Beleza? Fui Até a próxima aula Bye bye Tchau 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 Tchau